Boa noite meus irmãos, vamos abrir as nossas bíblias em Hebreus capítulo 12 verso 4 ao verso 13, Hebreus capítulo 12, agora nós temos aqui a referência, tanto a referência quanto o texto também. Enquanto os irmãos encontram aí a passagem, Hebreus capítulo 12 verso 4 ao verso 13, eu quero pedir aqui a paciência dos irmãos comigo, estou com uma renite atacada, então possa ser que no meio do sermão tenha que parar para espirrar ou para lidar com isso, então os irmãos tenham paciência comigo. Hebreus capítulo 12 no verso 4 ao verso 13, diz assim a palavra do Senhor, acompanha aí ou na sua Bíblia ou aqui na transmissão, diz assim, a minha versão é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo, né? Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos, dizendo, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria ou razão de alegria, mas de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazer veredas diretas ou direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente antes seja sarado. Senhor, nós te louvamos pela leitura da sua palavra. Apenas a leitura dela já edifica os nossos corações. Mas nós pedimos que, nesse breve momento de culto em que nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras, o Senhor fale aos nossos corações, me ajude a ser fiel à exposição da sua palavra e que o nosso coração esteja aberto a ouvi-la atentamente, não como voz de homem, mas voz de Deus. Pois a tua palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra na divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ensina-nos, Senhor, nesta noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Em junho de 2014, foi sancionada a conhecida e polêmica Lei da Palmada. Os irmãos já devem ter ouvido falar dessa lei. Também é conhecida como Lei do Menino Bernardo. Essa lei foi criada, ela foi gerada ou estabelecida com o objetivo de dirimir os excessos dos pais que abusavam do aspecto físico da disciplina. Alguns pais, principalmente os mais antigos, para disciplinar os seus filhos, às vezes aplicavam disciplinas duras, físicas. E por conta desses abusos todos, o Estado, o governo, por meio dos seus ministros, preferiram assim, em junho de 2014, então, estabelecer e sancionar essa lei. Sem entrar aqui no mérito, se ela é correta ou não, até porque os irmãos, os que conhecem a Bíblia, sabem a resposta. A questão de Deus para nós essa noite é, nesse mundo caído, nesse mundo depravado, onde o pecado existe, de acordo com a Bíblia Sacrada, a disciplina, ela é necessária. E antes de tirar aqui as lições dessa passagem que nós acabamos de ler, deixe-me fazer algumas considerações exegéticas que são importantes, algumas informações do texto que são importantes para que os irmãos acompanhem exatamente o que o autor aos hebreus está querendo nos ensinar aqui. A primeira consideração que eu faço é que esta carta, ou este livro, ou esta epístola, como alguns preferem chamar, nós não sabemos, nem os teólogos não sabem exatamente quem foi o autor dessa epístola. Há muita especulação a respeito da autoria da epístola aos hebreus. Alguns, João Calvino, por exemplo, preferem dizer que quem escreveu a epístola aos hebreus foi o apóstolo Paulo. Quando nós lemos a epístola aos hebreus de maneira completa, nós vamos perceber que, de fato, há muita semelhança na literatura paulina com a literatura que nós encontramos aqui na carta aos hebreus. Especialmente o capítulo 11 de Hebreus, onde o autor vai articular a respeito da verdadeira fé que pertence ao povo de Deus. O apóstolo Paulo fala muito a respeito da justificação pela fé, por exemplo. Por isso, alguns preferem dizer que o autor da epístola aos hebreus era o apóstolo Paulo. Outros já preferem, percebendo a diferença que existe nos livros ou nos textos, dizer que não era exatamente o apóstolo Paulo, mas alguns próximos ao apóstolo Paulo. Alguns dizem que era Apolo, outros preferem dizer, por exemplo, que era Lucas, que caminhou com o apóstolo Paulo. Nós vemos isso no livro de Atos dos Apóstolos. Outros, por incrível que pareça, preferem dizer que o autor da epístola aos hebreus era uma mulher. Por quê? Porque na maioria, não são todos, mas na maioria dos livros do Novo Testamento, nós temos normalmente uma epígrafe que é uma apresentação do autor, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo. E, se os irmãos lerem em hebreus, vocês vão ver que não há uma identificação autoral. Então, alguns dizem que era uma mulher justamente porque, naquele contexto, as mulheres não tinham tanto espaço, principalmente na área da educação, e para que o texto que ela estava escrevendo tivesse aceitação da comunidade, ela preferiu, então, ocultar o seu nome, para que aquilo que ela escreveu tivesse melhor aceitação entre os judeus, especialmente, como os irmãos sabem, a epístola foi escrita especialmente aos hebreus, aos judeus. Claro que isso é apenas especulação, nós não podemos afirmar se é assim ou se não é assim. Estou falando apenas para os irmãos terem essa informação como consideração preliminar. Alguns teólogos preferem não chamar esse livro aqui, ou esse manuscrito, de carta, mas de epístola. E há uma diferença entre uma carta e uma epístola. Uma carta, como eu acabei de dizer, ela tinha, normalmente, uma intenção ou um aspecto mais pessoal. Ela era escrita, normalmente, para uma pessoa, como, por exemplo, Paulo escreveu a Filemón, escreveu a Timóteo. A epístola, por sua vez, ela já tinha um caráter mais impessoal. Alguns teólogos vão dizer que hebreus, na verdade, se tratava de um sermão, de uma pregação. Se os irmãos lerem hebreus do capítulo 1 até o finalzinho do capítulo 13, e acompanharem toda a articulação teológica do autor aos hebreus, os irmãos vão entender que toda a estrutura da carta ou da epístola é a estrutura de um sermão, com introdução, desenvolvimento, conclusão e aplicação. Então, alguns preferem, então, chamar esse documento de epístola. E o conteúdo, atendem bem para isso, o conteúdo da epístola aos hebreus, a intenção do autor com esse manuscrito, é estimular os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Eu não estou querendo aqui dizer que o cristianismo é uma religião diferente, né? Mas o cristianismo é uma espécie de judaísmo, principalmente no primeiro século. Mas apenas dizer que os judeus que haviam se convertido, crido em Jesus como Messias, agora, por causa da sua fé, eles estavam sofrendo duras penas. Estavam sendo perseguidos, estavam tendo os seus bens espoliados. Muitos estavam sendo presos, mortos, martirizados, sacrificados, levados aos maiores sofrimentos, às maiores misérias da vida, por causa da sua fé, que haviam depositado em Jesus. Então, por causa disso, muitos deles estavam voltando às práticas judaicas. Por causa da perseguição, por causa do sofrimento, eles estavam voltando aos rudimentos da lei de Moisés. Então, o autor aos hebreus, observem isso, escreve essa epístola com o objetivo de estimular esses irmãos a continuarem perseverando na sua fé, mesmo diante de todas as dificuldades que eles estavam enfrentando na sua caminhada. E a estratégia do autor aos hebreus, durante todo esse manuscrito, é colocar diante deles a superioridade da nova aliança em Cristo, em detrimento à aliança que havia sido ditada por Deus no Monte Sinai. Ele coloca Cristo, por exemplo, como sendo superior a Moisés, Cristo como sendo superior aos sacerdotes, Cristo como sendo superior aos anjos que haviam dado a lei a Moisés, Cristo como sendo superior ao tabernáculo, aos rudimentos da lei e tudo mais, com o objetivo de colocar diante deles o valor da nova aliança, para que isso servisse de estímulo para eles, mesmo diante da morte. Por exemplo, quando o autor aos hebreus diz assim, um texto que normalmente as pessoas não gostam, mas ele diz assim, que os crentes eles não devem deixar de congregar, como era costume de alguns, porque congregar naquela época era quase que sinônimo de morte. Então, sair da sua casa e ir até onde os crentes se reuniam para congregar, era sinônimo de perseguição e de sofrimento. Então, ele diz assim, na mentalidade do autor, deixar de congregar era sinônimo de apostasia e de abandono da prática e da obediência aos rudimentos da nova aliança. E com isso, preste atenção, diante de todo o sofrimento, o autor aos hebreus entende que o sangue, como nós lemos no primeiro versículo, que muitos deles estavam derramando, ou alguns ainda não haviam chegado a derramar o sangue, ou seja, a morrer pela sua fé, na mentalidade dele, esse sofrimento era a disciplina de Deus para o seu povo. Eu quero que os irmãos gravem isso. O sofrimento que eles estavam padecendo, na teologia do autor aos hebreus, era a pesada mão da disciplina de Deus para com o seu povo. E eu quero tirar aqui, rapidamente, irmãos, três características da disciplina do Senhor. Nós vamos ver aqui qual é a natureza da disciplina de Deus para com o seu povo. E a primeira lição que nós aprendemos com esse texto, é que a disciplina divina, ela é paternal. A disciplina divina é paternal. Nós vamos ver isso do versículo 4 ao versículo 8. E eu quero que os irmãos se atentem a esse conceito, que a disciplina é paternal. Por quê? Primeiro, a disciplina divina, ela envolve, e talvez aqui os irmãos não gostem muito do que vão ouvir, mas é o que a Bíblia está nos ensinando. Então, eu peço a paciência dos irmãos para abrir o coração e ouvir o que Deus tem a nos dizer. A primeira coisa que nós aprendemos é que a disciplina divina envolve uma correção física. A disciplina divina envolve uma dimensão física. Percebam no texto alguns termos que o autor aos hebreus usam aí, por exemplo, no versículo 1. Ainda não resististeis até o sangue. Sangue aí não é uma metáfora. Sangue aí era a morte. Era ser perseguido até morrer por causa da sua fé em Cristo. Perceba a expressão, por exemplo, no verso 6, que diz que o Senhor corrige aquele que ama e açoita a qualquer a que recebe por filho. Açoite aqui não deve ser entendido como uma metáfora, mas o açoite, de fato, né, era uma maneira que os judeus, os pais judeus, usavam para disciplinar o seu filho. O texto que o autor aos hebreus tem em mente para escrever essa passagem aqui é Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, Salomão usa exatamente este argumento dizendo que o pai deve usar a sua vara, a varinha da disciplina, para corrigir e castigar o seu filho para remover a estutícia do coração da criança. E é isso que o autor aos hebreus aqui está dizendo, que Deus como pai também possui na sua disciplina, ou executa, exerce na sua disciplina essa dimensão física. Perceba também a expressão desmaio que aparece no versículo 5, na parte B. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. Desmaiar aí também é desistir, desestimular, porque a correção poderia ser dura no aspecto físico, e muitos deles viriam, portanto, a desmaiar. Agora percebam que isso não é uma coisa nova, uma coisa do Novo Testamento. Quando nós olhamos para a Antiga Aliança, nós percebemos que sempre foi assim. Se os irmãos abrirem a sua Bíblia, rapidamente aí, abrem Jeremias capítulo 1. Acompanhem comigo, Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versos 11 e 12. Jeremias capítulo 1, versos 11 e 12. O texto diz o seguinte, não sei se os irmãos conseguem colocar aqui, mas se não eu vou ler. Ele diz assim, ainda vem a minha palavra do Senhor dizendo, o que você está vendo, Jeremias? Aí Jeremias diz, eu vejo uma vara de amendoeira. Jeremias capítulo 1, versos 11 e 12. O que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo, o que o texto diz aí? Uma vara de amendoeira. E o Senhor diz, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, Deus dá uma visão para Jeremias e pergunta para Jeremias, Jeremias, o que você está vendo? E Jeremias diz, eu estou vendo uma vara de amendoeira. E Deus responde, você viu bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Que palavra é essa? A palavra aqui era a palavra da disciplina. O povo de Israel estava em pecado e Deus, preste atenção, enviaria o castigo para o seu povo. E qual que era o castigo? Uma disciplina verbal? Qual que era o castigo? Uma conversa com o povo de Israel? Essa conversa já havia existido. A disciplina no aspecto verbal já havia acontecido. Deus havia enviado os profetas para anunciar, vez após vez, a palavra do Senhor e os judeus, os hebreus, não estavam ouvindo. Agora, a paciência de Deus, eu quero que os irmãos olhem para a minha gravata e se atentem para isso. Deus é paciente, ele é longânimo e ele é demorado. Mas, Deus tem, como qualquer pai, um limite de paciência. E nesse texto de Jeremias, o limite da paciência de Deus já havia se esgotado. E Deus pergunta para Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira, uma varinha da disciplina. Viste bem, Jeremias, porque eu vou cumprir a minha palavra. A Babilônia invadirá Israel. E o que aconteceu quando a Babilônia invadiu Israel? Eles cantaram canções de amor para Israel? Eles conversaram com a nação de Israel? Eles articularam ou eles argumentaram com Israel? Obviamente que não. Eles invadiram e devastaram a nação israelita ao ponto de o templo do Senhor ser profanado. As mulheres, por conta do cerco da Babilônia, tiveram que comer e cozer os seus próprios filhos. Os judeus tiveram que se alimentar das suas próprias fezes e da sua própria urina. Tiveram que se humilhar num nível de sofrimento e de angústia. Que você falaria assim, Deus não é capaz de fazer uma coisa dessa. Mas era a vara da disciplina do Senhor. A vara que envolve um aspecto físico. E isso acontecia no Antigo Testamento. Por exemplo, eu pergunto para os irmãos, Deus já enviou pragas sobre o povo de Israel? Enviou? Deus já enviou doenças sobre o povo de Israel? Enviou? Deus já enviou fome sobre o povo de Israel? Enviou? Deus já enviou, por exemplo, invasões inimigas, exceto essa da Babilônia que eu já citei aqui? Enviou. A Síria, por várias vezes, fez incursões dentro da nação de Israel. E a Síria era muito mais feroz do que a Babilônia. Eles empalamavam os judeus em praça pública. Alguns pegavam mulheres grávidas, abriam o ventre das mulheres, colocavam animais, gatos, dentro do ventre da mulher e costuravam novamente. E isso acontecia? Não era porque Deus estava apático no céu, com as mãos amarradas, sem ter o que fazer. Não! Mas porque o próprio Deus havia ordenado que esses povos fizessem isso com o povo de Israel. Bruno, eu não gosto desse Deus. Sinto muito. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. O texto que nós lemos aqui em Deuteronômio, capítulo 8, é um texto muito bonito. Nós lemos aqui no começo do culto, se os irmãos puderem colocar aqui Deuteronômio, capítulo 8, verso 2 e verso 3. Acompanhem comigo essa leitura, novamente, para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2 e verso 3. Diz assim, Põe o verso 5 aí para mim. O verso 5, ele conclui dizendo o seguinte. Sabes, pois, no teu coração. Veja a metáfora que ele faz a comparação. Como um homem castiga o seu filho. Se castigar o filho fosse uma coisa errada, Deus não usaria esse exemplo. É como um homem castiga o seu filho. Assim, castiga o Senhor. Te castiga o Senhor. Teu Deus. Você acha que Deus mudou? Não, porque o autor dos hebreus está usando exatamente esse princípio no Novo Testamento. Com os crentes que estavam sendo perseguidos. Deus é Pai. E parece razoável na mente do autor que todo pai disciplina o seu filho. E assim, do mesmo modo, Deus disciplina o seu povo. E um aspecto físico. O que você está querendo dizer com isso, irmão Bruno? Eu quero dizer que, às vezes, o sofrimento bate na nossa porta como um aspecto físico da disciplina divina. Uma doença. Uma doença. Uma perseguição contra a igreja. Uma peste, como aconteceu com a Covid-19. Onde o Senhor peneirou o seu povo de maneira bem clara. Em que as pessoas amavam mais o seu ventre do que a seriedade do culto a Deus, por exemplo. Em situações como essa, nós vemos a vara da disciplina do Senhor. Açoitando o seu povo. Castigando o seu povo rebelde. E muitas vezes, nós cultivamos um coração obstinado. Sabe aquela criança que apanha e ainda ri na cara do pai? Sabe aquela criança que apanha e diz, não está doendo. Bate mais forte. Às vezes, nós nos comportamos assim. Não somos humildes. E Deus nos deixa passar fome. Nos deixa sofrer. Para mostrar que nem só de pão vive o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Alguém disse certa vez. Quando queremos ensinar disciplina a alguém. Acredito que o modo mais eficaz. É a dor. É o sofrimento. Segundo. Por mais penoso e duro que seja isso. Eu quero que os irmãos guardem isso no coração. Esse sofrimento. É uma demonstração de amor de Deus. Por mais duro e difícil que seja aceitar isso. Os que são pais aqui sabem disso. Às vezes o papai vai lá. A criança está lá impertinente. O papai é obrigado a dar aquela chinelada. Ou pegar a varinha de marmelo. Né? Não sei se isso existe ainda hoje. Mas na minha época era assim. Na base da varinha do marmelo. Aí tinha a varinha de marmelo que era guardada lá. E dava a varadinha na criança. Quem sofria mais era o pai. Quem sofria mais era o pai. E isso não é... Veja, irmãos. Eu não estou dizendo que não houve abusos. Eu sei disso. Eu sei que houve abusos. Eu sei que houveram pais ímpios. Que maltrataram seus filhos. Que feriam seus filhos de maneira injusta. Foram desequilibrados. Desproporcionais na disciplina. Mas nada disso anula o fato. De que Deus exige isso dos pais. De que os pais disciplinem os seus filhos. É razoável que seja assim. E isso, de acordo com a Bíblia. É uma demonstração calorosa. Do amor de Deus. Veja a expressão que o autor aos hebreus usa. No verso 5. Nesse trechinho que ele cita provérbios. Ele diz assim. Filho meu. Essa expressão. Filho meu. É uma expressão carregada. Não sei se os irmãos conseguem perceber. Salta do texto. Filho meu. A ternura paternal. Deus estava castigando. Mas estava dizendo. Meu filho. Eu estou te disciplinando. De acordo com o texto. Porque o Senhor ama. Versículo 6. Porque o Senhor corrige aquele a quem ama. Deus corrige. Não é por ódio. Não é por raiva. Deus corrige. Por amor. Então se o sofrimento bateu na sua porta. Não fique bravo com Deus. Não crie no seu coração. Mago contra Deus. Antes. Saiba que como um pai corrige o seu filho. O Senhor está demonstrando. De maneira terna. O seu amor para você. Calvino diz o seguinte. O apóstolo. Como eu disse. Ele considerava. Paulo o autor da epístola. Ele diz o seguinte. O apóstolo declara. Que devemos nos deixar atrair. Por essa. Muito. Doce. Palavra. Filho meu. E que essa exortação. Encontra. Ou deveria encontrar. Acesso. Nos recessos. Nos recessos. Do nosso coração. A correção. Portanto. Evidencia. O amor. De Deus. Existe um teólogo. Reformado. Chamado. Kister Marker. Ele diz o seguinte. A disciplina. É um sinal. De que Deus. Nos aceita. Como filhos. A disciplina. De acordo com esse texto. Observe. É uma. Evidência. De que nós somos. Filhos de Deus. O autor aos hebreus. Diz que. Aquele que não. Não é disciplinado. Ele não é filho. Ele é. Bastardo. Então. Se. Você não tem recebido. As palmadas. De Deus. Se Deus. Não tem batido em você. Com a varinha de marmelo. Se preocupe. Porque o filho de Deus. Ele vai sim. Sofrer. Com a disciplina. Paternal. E amorosa. Do Deus. Criador. Dos céus. E da terra. Provérbios. Capítulo 12. Verso 1. Diz assim. Para aprender. É preciso amar a disciplina. É estupidez. Odiar a repreensão. Apocalipse 3. 19. Que nós lemos no início do culto. Diz o seguinte. O Senhor dizendo. Repreendo e castigo. Aqueles. A quem eu amo. Por isso. Seja diligente. E se arrependa. O próprio. Kistermark. Que eu já citei aqui. Diz o seguinte. Mas. O que ama. Cedo disciplina. Deus nos ama. E portanto. Nos disciplina. Um outro teólogo. Chamado William Barclay. Diz o seguinte. O verdadeiro cristão. Sabe que tudo que lhe sobrevém. Procede de um Deus. Que é um pai. E que a mão de um pai. Jamais causará. Ao seu filho. Uma lágrima inútil. Um pai que ama. Jamais. A fazer o seu filho. Sofrer em vão. Às vezes eu vejo. A gel. Principalmente nesses dias. Que. Que a Ayla estava doente. E ela chorosa. Né. Teve. Teve. Ficou gripadinha. E a mãe tinha que dar remédio. Irmão. Que criança. Gosta de tomar remédio. A criança sofreu. Parece que estava matando ela. Mas. A gente olhava e via. O cuidado de uma mãe. Que estava preocupada com seu filho. Na cabeça da criança. Ela pensava. Minha mãe me odeia. Está me maltratando. Eu vi inclusive um pastor. Citar. Dar um testemunho disso. Esses dias. Que ele levou a filhinha dele. Para tomar injeção no hospital. E já era. Ela já era grandinha. E ela falava assim. Papai. Como o senhor é capaz. Como o senhor é tão mal. E capaz. De me entregar na mão desses homens. De branco aqui. Para me maltratarem. E quando pegaram. O braço da criança. E seguraram o braço da criança. Ele falava assim. O senhor. Ela falava. O senhor vai deixar. Eles fazerem isso comigo. Ele falou que chorou. Porque ele disse assim. Para a filha. Filha. Eu te amo. E por mais que você não entenda. Isso é para o seu bem. Isso é para o seu bem. Eu não sei. Como é que os irmãos entraram aqui. Talvez o desemprego. Talvez a dispensa esteja vazia. Talvez mentiras. Calúnias. Traições. Enfermidades. E tantas outras. Misérias. Que nós somos acometidos nesse mundo. E talvez os seus próprios pecados. Talvez você esteja apenas colhendo aquilo que você plantou. E Deus agora está. Te dando aquela palmada. Para você aprender. Que você precisa corrigir os seus caminhos. Quem ama. Cedo. Disciplina. Então Deus está dizendo para você e para mim essa noite. Se arrependa dos seus pecados. Volte a amar as suas primeiras obras. Lembra-te de onde você caiu. Se arrepende. E pratica novamente as primeiras obras. Antes que Deus pese ainda mais a sua mão. Porque Deus. Assim como um pai. Não abandona o seu filho jamais. Ele apenas aumenta o castigo. Até a hora que você se humilha. E não tem mais o que fazer. E reconhecer que ele é um pai amoroso. E que está te castigando por amor. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos. Não é o Deus dos arminianos. Froxo. Que está com as mãos amarradas. Deixando os homens fazerem o que querem. Mas o meu Deus. Ele é firme. E castiga os seus filhos por amor. Terceiro. Ainda nesse primeiro ponto. Eu falei que não é demorado. Daqui a pouco o pastor vai puxar o meu paletó. A disciplina é para os filhos. Apenas para os filhos. Há uma diferença. E eu quero que os irmãos se atentem para isso. É uma diferença entre punir e disciplinar. Punir é um castigo deliberado. Muitas vezes. Com o objetivo de prejudicar a pessoa. Disciplinar. A finalidade da disciplina é um arrependimento. Então, os irmãos precisam entender que. Que se Deus não está te disciplinando. Você precisa se preocupar. Todo mundo tem que passar pela disciplina divina. E perceba. Olhem para mim. Nem sempre. A disciplina envolve algum pecado direto. Nós temos essa cultura, irmãos. De achar que só quem erra tem que ser disciplinado. Para o hebreu não era assim. A disciplina envolvia correção dos erros. Mas envolvia também um direcionamento para evitar os erros. Quando nós lemos provérbios. Quando nós lemos provérbios. O livro de provérbios. Provavelmente Salomão escreveu para o filho dele. Em que ele estava preparando o seu filho para reinar. Então, ele fala sobre a sabedoria. Sobre a disciplina. Sobre a obediência. Sobre fugir, por exemplo. Da imoralidade. Do adultério, do álcool. Todas essas coisas eram a disciplina para os hebreus. Uma construção de uma mentalidade que envolvia o temor do Senhor. Então, às vezes, Deus nos castiga. Não é por causa de um erro. Deus nos castiga para evitar o erro. Deus nos dirige. E, às vezes, nós somos tão duros de coração. Às vezes, o profeta disse isso. Não sejas como a mula. Ou como o jumento. Que ele só consegue olhar para um lado. Ele olha para frente e vai-te embora. E o homem está lá batendo com a varinha para dirigir o animal. Não, não seja assim. Que seja necessário apanhar para ter que se dirigir. Para aquilo que é certo. Mas, às vezes, Deus nos bate para nos dirigir. Porque nós somos tão duros de coração. Com o coração tão empeternido. Tão obstinado. Que é necessário que Deus nos disciplina. Para que a gente, então, seja direcionado no caminho certo. Mas, eu quero que os irmãos saiam daqui com isso. Se você está sofrendo nas mãos do Senhor. Como Jó, por exemplo. E como o próprio Jesus. Saiba que isso é uma evidência da filiação. Da filiação do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 ao 15. Na aliança que Deus faz com Davi. Observe aqui a mentalidade divina a respeito da disciplina. 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 ao 15. Diz assim. Quando teus dias se cumprirem. Deus falando para Davi. E descansares com os teus pais. Então farei levantar depois de ti o teu descendente, Salomão. Que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. E esse edificará uma casa no meu nome. E estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aí, olha o verso seguinte. Eu lhe serei por pai. Se atentem para isso. Eu lhe serei por pai. E ele me será por filho. A figura aqui é familiar. Eu sou pai e ele é filho. E se ele vier a transgredir. Castigaloei com varas de homens. E com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele. Como a retirei de Saul. A quem tirei de diante de ti. Então, para concluir. A disciplina física. É um aspecto necessário. Nesse mundo caído. Tanto no aspecto religioso. Quanto no aspecto familiar. Às vezes Deus sim. Nos faz sofrer. Quando nós lemos na carta aos hebreus. Para demonstrar a sua disciplina paternal. Segundo ponto. Vai do verso 9 ao verso 10 apenas. Onde o autor aos hebreus. Vai nos ensinar que a disciplina. Ela é razoável. Ou ela é coerente. O argumento aí. É que Deus é um pai superior. Aos pais terrenos. O argumento que ele usa. É do menor para o maior. Ele diz assim para o leitor. Ele quer que você leia desse jeito. Ora. Quando você era criança. Você não obedecia o seu pai? Você não obedecia? Todo mundo vai responder. Eu ler esse versículo aqui. Sim. Eu obedecia. Ora. Se você obedecia o seu pai. Ele diz. Que disciplinava você por pouco tempo. E disciplinava você. Como bem parecia para ele. E aqui. Eu abro um parênteses. Para dizer que os nossos pais erraram. Muitas vezes. E erraram muito. Por isso que o autor dos Hebreus diz. Como bem lhe parecia. Obrigado meu irmão. Como bem lhe parecia. Porque os nossos pais nos corrigiam. De acordo com as informações. Tanto intelectuais. Quanto culturais. Que eles tinham na época. E as vezes eles cometiam erros. E o autor dos Hebreus está dizendo. Você não obedecia o seu pai? Sim. Eu obedecia. Ora. Se você obedecia o seu pai. Você não quer obedecer a Deus? Agora. Que é um pai infinitamente superior e santo. E que não erra. O que ele está nos ensinando aqui. É que obedecer a Deus. E nos submetermos a sua disciplina. É uma coisa razoável. Faz sentido. Obedecer a Deus. Esse é o argumento. Inclusive. Eu abro um parênteses para dizer. Que nós por exemplo. Nos submetemos a disciplina do magistrado civil. E a disciplina eclesiástica. Não é assim que a gente faz? Por exemplo. Se você passa o farol vermelho. O que que acontece? Vem a disciplina. Toma a multa lá. Fica bravo depois. Mas na verdade foi você que falhou. Fui eu que falhei. Fez alguma coisa errada. Toma a disciplina. Poxa. Não quer ser disciplinado? Quer fazer o que quer? No mundo caído. Imagina se todo mundo fizesse o que quer. Se não houvesse o magistrado civil corrigindo e disciplinando. Imagine irmãos. Preste atenção. Se Deus não tivesse dado. O poder da espada para o Estado. Os irmãos vão se lembrar. No Maranhão. Há um tempo atrás. Talvez um ano. Dois anos atrás. Não lembro exatamente. Acho que mais do que isso. Em que os policiais tiraram férias no Maranhão. Lembram disso? Quando houve esse período de férias dos policiais. O cidadão de bem. Que não praticava nenhuma maldade. Começou a invadir as casas. Entrou nas lojas roubando as coisas. Porque ele pensou. Não tem punição. Se não tem disciplina. Então eu posso fazer o que quer. Mas veja. Com a disciplina do magistrado civil. E com o castigo do magistrado civil. O poder da espada. Nós nos submetemos. E na mentalidade do autor aos hebreus. Ele está dizendo. É coerente. Que se você obedece as autoridades humanas. Por que você não vai obedecer a divina? Se você honra o seu pastor. Se você honra, por exemplo. Se o seu pai e a sua mãe dessa terra. Se você honra o policial. Se você honra todas as autoridades civis. Por que você não quer se submeter. Portanto ao pai celestial. Ele diz, portanto, nesse texto. Que a correção divina. A correção de Deus. Ela é para o nosso bem. Para o nosso bem. A correção humana. É temporal. Ou seja. É só para essa vida. E a correção divina. É para a eternidade. A correção humana. É imperfeita. Os nossos pais. Eles erram. Como eu acabei de dizer. Portanto. A correção divina. É para o nosso proveito. A palavra proveito. Que aparece aí. No texto grego. Ela quer dizer. Carregar. Auxiliar. Ser produtivo. Ou seja. Deus quando nos disciplina. É para que a gente. Passe a produzir frutos. Hoje mesmo. Eu estava conversando com minha irmã. E ela disse para mim. Que ela tem uma plantação na casa dela. E ela. Cultiva lá. As suas. Hortaliças. Algumas árvores. Frutíferas e tudo mais. E ela falou assim. Eu evangelizo as minhas árvores. Eu falei. Meu Deus. Quem que evangeliza a árvore. Mas ela falou. Que evangelizava a árvore. Que ela jogava praga na árvore. Dizia assim. Se você não produzir fruto. Eu vou te cortar. E aí. Ela pegou e falou assim. Pois quando eu falava isso para a árvore. Não é que a árvore gerava fruto? Veja. Claro irmãos. Eu estou brincando aqui. Mas. Ela quis dizer o seguinte. A ameaça. A disciplina. Era para o bem da árvore. Para que a árvore produzisse fruto. E Deus as vezes faz isso com a gente. Olha. Se você não obedecer. O castigo vai chegar. E se o castigo chegar. Não vai ser para o seu mal. É para que você seja produtivo. Produtivo. Eu mesmo. Irmãos. Já tomei cada pancada de Deus. Que eu falei. Meu Deus. Eu não vou aguentar. E você pensa. O que que Deus está me ensinando com tudo isso? Quando a tempestade passa. Você consegue respirar. E falar. Talvez como o Jó. Quando tudo aconteceu. Ele falou. Meu Deus. O que está acontecendo aqui? E depois ele disse. Hum. Agora eu entendi. Eu conheci o Senhor. Apenas de ouvir falar. Mas agora. Os meus olhos te veem. Eu falei besteira Senhor. Falei abobrinha. Não sabia o que estava falando. Pode corrigir. E a correção foi física. Matou os filhos dele. Tirou os pertences dele. Colocou doenças. Chagas porulentas. Mas Jó só tinha um caquinho de. Não é o nosso nível. Graças a Deus. Ele só tinha um caquinho de telha. Para se coçar. E os melhores amigos dele. Ficavam praguejando ele. Dizendo que ele tinha pecado contra Deus. Mas mesmo assim. No final. Na verdade. No meio do livro. Ele diz. Ainda que ele me mate. Que Deus me mate. Ainda que o castigo dele. Seja tão pesado. Ao ponto de me tirar a vida. Nele. Eu. Esperarei. Eu sei. Jó 19.25. Eu sei. Que o meu Redentor vive. Eu sei. E que ele se levantará sobre a terra. Pode bater Senhor. Porque eu mereço. Eu sou pecador. E preciso aprender. Se for pra sofrer. Me faça sofrer com dignidade. Como um filho. E não como um bastardo. Porque eu quero ser um filho. Obediente ao Senhor. Se for necessário me bater. E usar a varinha da disciplina. Faça. Porque eu sou um servo. Humilde. E obediente. É isso que nós devemos cultivar. Em nossos corações. Calvino diz o seguinte. Se não há entre homens. Olha o que ele diz. Pelo menos entre os prudentes. E os ajuizados. Ou seja. Pessoas que tem massa cinzenta na cabeça. Ele diz o seguinte. Algum dentre eles. Que não corrija os seus filhos. Já que estes não podem ser guiados. A real virtude sem disciplina. Muito menos Deus. Que é o melhor e o mais sábio dos pais. Negligenciaria um antídoto. Tão eficaz. Calvino está dizendo. O açoite de Deus. Funciona. Goste a igreja ou não. Goste o povo de Deus ou não. O açoite de Deus. Funciona. E é isso que interessa. Nós temos exemplos bíblicos. E na história da igreja de homens. Que sofreram duras penas. Nas mãos do Senhor. Não foi isso que Deus disse para Israel. Vocês são como um vaso na minha mão. E eu sou o oleiro. Se eu quiser quebrar vocês. E fazer um vaso novo. Eu faço. Isso envolve portanto. Muito sofrimento. Mas é para o bem. Do povo de Deus. E por fim, irmãos. Para concluir. Do verso 11 ao verso 13. O autor dos hebreus nos ensina. Que a disciplina. Ela é proveitosa. Ela tem uma finalidade proveitosa. E ele diz. Que. Em princípio. Isso está no verso 11. Toda correção. Atentem para esse versículo. Em princípio. Toda correção. Ela produz tristeza. Eu nunca vi alguém. Tomar uma surra. E ficar feliz. Nunca vi. Portanto. Quando Deus também. Está nos disciplinando. A gente vai ficar triste. E as vezes. Triste com Deus. Como eu citei Jó aqui. Jó por várias vezes. Depois os irmãos leiam o livro de Jó. Com mais paciência em casa. Por várias vezes. Ele falou assim. Ah. Como eu queria. Estar diante do Senhor. Se eu estivesse diante de Deus. Eu queria. Uma audiência com Ele. Porque se eu estivesse lá. Eu ia falar um monte de verdade para Ele. Ele ia me ouvir. Deus ia ter que me ouvir. Ele estava triste. Ele estava magoado com Deus. Inclusive. Existem salmos na Bíblia. Que são denominados de salmos de lamento. Lamento. As vezes do indivíduo. Ou lamento do povo de Israel. O que eram os lamentos? Ah. Minha alma. Era Davi conversando com a própria alma. Esquizofrênico. Se fosse a psicologia dizer. Você é esquizofrênico. Davi. Davi estava conversando com a própria alma. Dizendo assim. Oh minha alma. Por que você está triste? Por que você está sofrendo tanto? Esperem Deus. É só uma varadinha. Está chorando agora. Mas amanhã você vai amadurecer. Você vai crescer. Porque toda disciplina na hora. Traz tristeza. Mas depois produz fruto de justiça. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 7. Do verso 9 ao verso 10. E veja o que o apóstolo Paulo. Diz a respeito da tristeza. Irmãos. Nós estamos mal acostumados. Estamos mal acostumados. Ninguém aqui. 2 Coríntios capítulo 7. Do verso 9 a 10. Veja. Nós estamos mal acostumados. Irmãos. Se eu perguntar para os irmãos aqui. Quem quer tristeza? Ninguém vai querer, né? Por causa da teologia da prosperidade. Que invadiu. O evangelicalismo moderno. A gente só quer alegria. Só alegria. Acha que a vida cristã é só festa. Só maravilha. Mas veja o que esse texto diz. 2 Coríntios capítulo 7. Do verso 9 ao 10. O apóstolo Paulo diz o seguinte. Agora porém eu me alegro. Veja o trocadilho que ele faz aqui. Eu me alegro. Não porque vocês foram entristecidos. Mas porque a tristeza levou vocês ao arrependimento. Que interessante, não? A tristeza levou vocês ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. E de forma alguma foram prejudicados pela nossa causa. Por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Mas sim, um arrependimento que leva a salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então perceba. Às vezes, na vida cristã, você vai estar triste. Porque Deus vai estar te corrigindo. Deus vai permitir que você fique sozinho. No deserto. Com fome. Com sede. Abandonado. Seus melhores amigos vão te esquecer. Como esqueceram José na prisão. Vai vir sofrimentos de todos os lados. Você pensa assim. Acabou. Acabou pra mim. Mas na verdade. Essa tristeza, de acordo com a Bíblia. Não vai te afastar de Deus. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 3. Melhor é a tristeza do que o riso. Porque da tristeza do rosto. Se faz melhor o coração. Às vezes, é melhor chegar no culto com o rosto cheio de lágrimas. Porque é nessa hora que você vai reconhecer que você precisa ser corrigido pelo Senhor. Vai se humilhar diante das palavras de Deus. E Deus, então, vai te instruir no caminho que Ele quer te guiar para a vida eterna. Quando Pedro negou Jesus. Quando Pedro negou Jesus. O texto diz que Jesus, com o rosto machucado. Em época de Páscoa. É importante relembrar isso. Ferido. Quando Galo cantou a terceira vez. A Bíblia diz que Pedro se lembra. Que o Senhor havia dito. Quando Galo cantar a terceira vez. Você vai se lembrar disso. E ele se lembra. E ele olha para Jesus carregando o madeiro. Jesus olha para ele. E o texto diz que Pedro saiu dali correndo. Para chorar. Amargamente. Por ter negado o seu Senhor. Aquela tristeza. Não levou Pedro. A pecar ainda mais. A tristeza da correção do Senhor. Levou Pedro a se arrepender do que ele havia feito. Porque a tristeza, segundo Deus. Produz arrependimento. É isso que os pais esperam dos filhos. Quando os filhos estão chorando. Depois de tomar a varadinha. Que a tristeza deles. Leve eles a não fazer mais aquilo. Que eles haviam feito. E esse é o objetivo de Deus. E por fim, irmãos. A tristeza produz encorajamento. O texto diz aí. No verso 13. Verso 12 e verso 13. Tornai as mãos levantadas. A figura que ele está usando aqui é de uma corrida. De acordo com o verso 1 e verso 2 do mesmo capítulo. Torne a levantar as mãos cansadas. A figura de um corredor. Que já está tão cansado. Que as mãos já estão. Não conseguem mais correr. Né. Então levante as mãos. E os joelhos que estão cansados. Fiquem enrijecidos novamente. Façam veredas direitas para os vossos pés. Para que aquele que manqueja. Não se desvie inteiramente. Quer dizer que a disciplina do Senhor produz renovação espiritual. Billy Graham diz o seguinte. Deus não nos disciplina para nos subjugar. Mas para nos condicionar a uma vida de utilidade. E de bem-aventurança. E Deus então nos disciplina com o objetivo. Kister Marker. Que eu já citei aqui. Diz o seguinte. Deus pune os seus filhos. Ele nos envia dificuldades e desafios. Para que a nossa fé nele seja fortalecida. Adversidades são auxílios para nos levar para mais perto da comunhão com Deus. Então, veja que por mais que paradoxal que isso pareça. Uma igreja disciplinada. É uma igreja avivada. Uma igreja renovada. Irmãos. Eu não oro assim. Não oro. Mas talvez a gente precise começar a orar. Pedindo para Deus disciplinar o seu povo. Porque disciplina traz avivamento. Veja atos dos apóstolos. Já disse um pregador aí que igreja é igual omelete. Igual ovo. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais os crentes sofriam. As multidões se convertiam. Cada sermão. Era três mil almas que se convertiam. Que isso. E cristianismo, como eu disse, era sinônimo de morrer. Sinônimo de morte. Que loucura é essa. O que levava as pessoas a abraçar uma fé. Que poderia levar os bens deles a serem espoliados e mortos. Pensem nisso. E nós temos a oportunidade de ler a Bíblia todos os dias e não lemos. Temos a oportunidade, por exemplo, nesse fim de semana, de estar nos cultos sexta, sábado, domingo, duas vezes e não viemos. Temos traduções da Bíblia em tudo quanto é jeito. Parafraseada. Tradução em português, em inglês, em hebraico, em grego, acesso aos originais da Bíblia. Temos Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do adulto, Bíblia do papagaio, Bíblia do cachorro, Bíblia de tudo quanto é jeito. E não lemos. Temos acesso a sermões na internet o tempo todo. E ficamos vendo coisas que não edificam em nada. Às vezes, a gente precisa aprender a orar. Senhor, disciplina o seu povo. Disciplina. Porque as igrejas estão cheias de pessoas que não são crentes. Filhos bastardos. Que estão, às vezes, no nosso meio, simplesmente em busca das mãos de Deus. Simplesmente porque foram cristianizadas. Foram convencidas. Não foram convertidas ao Evangelho. Não entendem a seriedade da morte de Cristo Jesus. E basta Deus dirigir a elas uma palavra mais dura, que elas já abandonam a fé. Mas os filhos de Deus, ao serem disciplinados, portanto, eles são conduzidos pelo Senhor a produzir vida nova. Deus tem, portanto, expectativas ao nosso respeito quando Ele nos castiga. Eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que estão sofrendo muito. Você pode disfarçar para o pregador. Está dando risada. Mas Deus sabe das suas lutas. Deus sabe do seu sofrimento. E Deus me manda dizer para você essa noite, que Ele está fazendo isso, não é para você abandonar a igreja. Você que está me assistindo pela internet, Deus não está fazendo isso para você se afastar da igreja. Não, muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário. Assim como o seu pai, quando você era criança, te batia para você aprender a não fazer mais coisa errada. E depois Ele vinha e te dava um beijo. E dizia, eu te amo. Papai te disciplinou porque você fez errado, mas papai te ama. Deus faz isso com o seu povo. Ele está falando para você, não se afaste. O castigo está doendo agora. Mas amanhã, você vai colher os frutos disso tudo. E vai dizer, graças a Deus, que Deus me castigou naquela época. Eu mesmo hoje dou graças a Deus que minha mãe, por várias vezes, me corrigiu e me bateu quando era criança. Eu falo, se minha mãe não tivesse feito aquilo que eu seria hoje. Então amanhã, no futuro, nós vamos também dar graças a Deus do que Deus está fazendo hoje. Nesta noite. Deixa eu aplicar isso aqui para a gente encerrar. Primeiro, o sofrimento que você está passando é para o seu bem. Grave isso, com letras de fogo no seu coração. Mas Bruno, dói demais, sim. Eu sei que dói. Mas, condicione a sua mente a entender assim. Isso é para o meu bem. Deus está me castigando para que eu produza alguma coisa no futuro. Segundo, você é uma pessoa humilde ou uma pessoa obstinada? Quando você ouve um sermão como esse, qual é o sentimento que brota no seu coração? É verdade, pregador. Eu preciso ser corrigido. Tenho falhado tanto. Tenho falhado com minha esposa. Tenho falhado com meu esposo. Tenho falhado com o uso do dinheiro. Tenho falhado com os meus compromissos da igreja. Tenho falhado com a minha vida sexual. Tenho falhado com a minha vida pública. Eu tenho falhado tanto. Ou você é uma pessoa? Esse não é o Deus que eu quero. Eu quero o Deus que me dá as bênçãos. Eu quero o Deus que fale palavras bonitas para mim, que me conforte. Se você for esse tipo de pessoa, então você é bastardo. O filho de Deus, ele baixa a sua serviça e diz, Deus, o Senhor tem razão. Inclusive, irmãos, a palavra arrependimento. Os irmãos da sala de catecôminos estudaram isso, né? A palavra arrependimento no grego, homologuel, é falar a mesma coisa. É Deus dizer assim, você está errado. E você diz, é verdade. Eu estou errado. Você não fala diferente de Deus. Deus diz, você está errado. Não, eu errei, mas foi culpa dele. Como Adão falou para Eva, foi culpa dela. Quem se arrepende e diz, é verdade, o Senhor está certo. Eu estou errado. Seja sempre Deus verdadeiro e sempre o homem mentiroso. Verifique nos recônditos do seu coração. Você é uma pessoa humilde? Ou você é uma pessoa obstinada? E terceiro, você pai. Tem disciplinado o seu filho? Você tem disciplinado o seu filho? Ah, mas meu filho já é velho. Sim, mas mesmo assim. Deus castigou Eli, porque os filhos dele comiam nos sacrifícios de maneira indevida no santuário do Senhor. E para ser sacerdote, eles tinham que ter no mínimo 30 anos de idade. E Deus castigou Eli, porque ele deu de ombros com os pecados dos seus filhos. Pai que não corrige o seu filho, vai ser responsabilizado no futuro por Deus. Mas eu não tenho a responsabilidade. Bíblicamente tem sim. Todo pai tem responsabilidade sobre os seus filhos. Veja como você está disciplinando os seus filhos dentro de casa. Para que amanhã, como diz Salomão, provérbios 29, 17. Disciplina o seu filho e este lhe dará paz e trará grande prazer a sua alma. Se você não disciplina o seu filho, amanhã é você que vai ter dor de cabeça. E os seus filhos vão dar problema para a sociedade. Outros terão dor de cabeça porque você não corrigiu o seu filho. Então, corrija o seu filho. Se for necessário ser duro, seja duro. Mas seja como um pai, ao mesmo tempo amoroso. A disciplina deve ser agridoce. Né? Deve ser dura, mas também deve ser amorosa. E eu concluo dizendo, em que área da sua vida você precisa aprender a obedecer? É na sua vida religiosa? É no uso do dinheiro? O que você precisa se arrepender e corrigir para que Deus, então, como um pai, tenha orgulho de você? E assim como você quer orgulhar o seu pai terreno, procure, portanto, orgulhar o seu pai celestial. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Diante do que nós ouvimos aqui essa noite. E nos ajude a obedecermos a sua palavra. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque precisávamos ouvir isso, Senhor. Somos filhos rebeldes muitas vezes. Filhos que ouvem, 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 mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Somos muitas vezes, Senhor, como aqueles a quem o Senhor se dirigiu no livro de Amós. Por uma, duas, três sentenças. Mas pela quarta, Israel não passará. Muitas vezes o Senhor fala uma. Levanta pregadores, pastores, amigos cristãos, sermões, leituras e tudo mais que o Senhor fala conosco. Que nós continuamos obstinados do nosso pecado. Pecados de estimação, Senhor, que muitas vezes temos cultivado em nossos corações. Se for necessário, nos castigue, Senhor, para o nosso bem. Não nos abandone nas exposições do nosso coração. De acordo com o apóstolo Paulo, Senhor. Aqueles a quem o Senhor abandona, o Senhor o faz de maneira última e final. É porque o Senhor, de fato, desistiu dessas pessoas. Nós não queremos ser bastardos, Senhor. Nos discipline como filhos. Nos deixe desfrutar dessa dimensão do teu amor. Que é receber também a tua dura e pesada correção. Vez ou outra na nossa caminhada. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.